vídeo de hoje nós vamos testar vários carrinhos de controle remoto da china nós temos aqui o carrinho que anda na parede temos aqui o maior jipe 4x4 da china temos aqui um tanque que atira bolinhas de gel é promissor em temos aqui um mini bigfoot e o mais da hora de todos temos o carrinho mais rápido da china chega a incríveis 80 quilômetros por hora esse carrinho custou 800 reais esse carrinho aqui você vê que o chassi dele é tudo trabalhado no metal aqui já deu uma paulada num tijolo ali casqueirou o tijolo não fez nada no carrinho é muito muito potente olha a suspensão dele aqui olha só esse carrinho é cabuloso bom então vamos começar primeiro com o menorzinho aqui o carrinho que anda na parede não ligar ele aqui que isso que liga ele que carrega ou só um ledzinho nem lembro mais onde liga ele a gente tem uma opção na parede na parede ele tem tipo um aspirador vamos lá colar esse vidro aqui ó vai tirando maluco o bagulho funciona mesmo até no teto aqui ó já era acabou o carrinho que anda na parede ó lá agora não foi bom carrinho que anda na parede testado e aprovado vamos pro próximo aqui temos esse jipão 4x4 deixa eu desligar aqui todos os carrinhos vão tá aí no comentário na descrição tá pra quem quiser vamos ligar o bichão aqui você quer cabuloso até um ledzinho aqui em cima tá vendo que tá escuro mas o led tá aceso ó controlão dele aqui ligou será que tá sem bateria te deu uma carga em todos tivemos problemas técnicos com a bateria desse colocamos lá pra carregar vamos pro próximo então vamos pro nosso tancão cabuloso esse aqui tá carregado e esse aqui é bacana ó ele vem com dois tipos de controle ele vem com esse controle aqui que é um sensor tá é meio bosta pra usar isso aqui mas vamos tentar usar com sensor primeiro aí fecha ó lá eu vou ligar aqui colocar as bolinhas primeiro que esse aqui mete bala a gente já tem umas bolinhas aqui que derreteram ó diminuiu esse aqui usa as mesmas bolinhas de gel que a gente usou no vídeo passado das arminhas já temos umas aqui ó no jeito coloca aqui ó você quer tirar forte hein vocês vão ver olha lá e eu não testei esse aqui com o controle de sensor mas eu já testei uns outros carrinhos com esse controle de sensor e é o que vende na propaganda né olha lá vamos ligar ele aqui olha lá ligou o motor do possante ó ó ó ó o controle aqui ó ó ó aí se eu quiser meter bala eu aperto aqui ó ó só que ele tá atirando aí ó ó ó Era só pra mostrar pra vocês Vamos usar o controle decente agora Ele vem também com o controle normal Desligar, desligar Agora sim Se liga, esse controle aqui é bem melhor Olha lá Foi pra frente, pra trás Pra um lado e pro outro Aqui você anda pros lados, aqui você mete bala Ó Ó o bichão tá metendo bala Filho, aqui ó Desligar o som Ó a mão desvivenciou agora hein O que é isso? Avançou Acabou com a nossa latinha de bang Que isso, Tancão Ô louco, amassou tudo Já aproveitar essa situação Pra falar que esse vídeo de hoje tá sendo patrocinado pela Bang Energy Drink Patrocinador oficial desse canal Patrocinador desse vídeo também Fazem esse energético maravilhoso Acabou de chegar vários aqui em casa Tem esse aqui que o Tancão já jantou De maçã Não sei das quantas Tem esse aqui Frosé, rosé Que eu não sei o que que é Mas é bom pra caramba Tem o de pinha colada Que é o de abacaxi Que é o que eu vou tomar agora aqui ó Dá um bolão nervoso E esse energético bang Não tem caloria Não tem corante artificial Não tem açúcar E é bom pra caramba Infelizmente ainda não está disponível Nos supermercados do Brasil Mas vocês podem adquirir através do site Nos Estados Unidos E com o cupom Baroni Que está aparecendo na tela Todos vocês Tem desconto em todos os produtos Do site da Bang Vou dar mais um golão aqui De volta pro vídeo Depois dessa fatalidade aqui Já deu pra ver que o bicho é brabo né Olha lá Bichão cospe fogo Olha o Tigori ó Tá com pouca munição no carregador já Mas sensacional Um brinquedinho de 140 reais Olha o tanto de coisa que faz Na minha infância tá louco Carrinho de 140 reais Pra começar com 140 reais Já era 600 hoje naquela época né Você comprava o carrinho mais badarosca na época China tá se superando Brinquedinho sensacional Tancão Tá testado Tá aprovado Tá aí nos comentários Na descrição também Próximo agora Temos o Bumblebee aqui O mini Bigfoot Exatamente É um mini Bigfoot Olha só Ele tem essas rodinhas aqui De espuma acústica né Feito para sobreviver Todos os impactos Já vamos começar testando ele aqui ó Já vai ter que descer A grande depressão aqui ó Vai maluco Ó Já dança a break Bichão já sai Olha Faz RL Olha lá RL Dança um break Outro dia eu consegui reverter ele Hoje eu não consegui Ele podia ter um contrapeso na frente né Pra conseguir Vamos Vai conseguir Vamos colocar ele pra andar num terreno difícil Ó O problema dele é que ele fica capotando Tinha que prender umas esferas de aço aqui na ponta Pra ele ter um pouco mais de peso na frente Fica aí um feedback pros engenheiros chineses que fizeram esse aqui Muito legal também Pelo preço né Divertido Brinquedo sensacional Não tem mais muito o que testar Vamos desligar esse aqui Agora o que todos estão aguardando O sensacionalíssimo carrinho de flash papaléguas aqui Incríveis 80km por hora Vamos ligar o bichão ó Tem um botãozinho aqui ó On off Ó lá ligou Tem até um cooler ó Tão ouvindo Esse aqui é brabo Tá maluco Ó o controlão dele Pesado Ligar aqui Tem até quatro modos ó Se você tiver num lugar com muita gente correndo Consegue colocar um limitador de velocidade dele Isso aqui é pra você controlar Quando você vai batendo ele O pneu vai ficando torto ó Se eu viro aqui Ele dá uma compensadinha no eixo Tipo assim Ah uma rodinha ficou meio torta pra esquerda Igual tá aqui ó Aí eu giro um pouco aqui pra direita Ele vai dar uma compensada Quando ele for pra frente Ó Tô tentando andar reto Ele tá virando pra esquerda Que alguém já sentou a porrada nele na parede Caralho Não tá nem no máximo ainda hein Nossa A gente precisa de freio pra freiar hein Ó lá Faz até drift Caralho Bicho é engalado aí Sobe Nossa senhora Vai subir Aí ó Falei que ia subir Ó lá Na grama ele faz uns drift louco também Bicho sai empinando Caralho Quase que eu perco a canela aqui Ó acabei de ver que não foi intencional Mas tinha alguém tomando sol aqui Fez uma pista de lançamento Vamos ver se a gente consegue fazer um jump com ele Bicho sai empinando Se pegar na canela esse aqui irmão E é resistente hein Porque eu já bati ele nessa velocidade no tijolo ali E ele tá vivo Vocês viram os drift que ele faz ali no chão Ó vou dar uma acelerada de lá pra cá Pra você pegar ele na máxima Não me atropela Mas esse carrinho é cabuloso hein Tá testado e tá aprovadíssimo também Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado O link de todos os carrinhos está aqui embaixo Na descrição, nos comentários Beijo a vocês na próxima Tamo junto até a próxima Valeu Fui 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 Fui